Bom dia, hoje é sexta-feira, meu amigo, e o GG continua na mesma vibe. E o GG, troca essa música agora, garota, eita que essa sexta-feira tem que começar com o pé direito, tem que começar com energia positiva, porque tá começando o fim de semana, meu amigo. E eu quero te dar um bom dia especial, você tá acompanhando imagens ao vivo lá da Avenida Torquato Tapajós, nos dois sentidos, o trânsito começa a ficar mais movimentado no sentido centro da cidade, né? Maravilha, maravilha, já já a gente vai trazer os detalhes do trânsito com a Bárbara Mitoso, o céu, tô vendo que o céu tá um pouquinho nublado, tá um pouquinho nublado, mas que essa sexta-feira... Vem pra mim aqui, Marquinho, vem pra mim porque eu quero desejar a você, né, uma sexta-feira abençoada. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, que Deus abençoe você e sua família nesse fim de semana, no ano inteiro, e vamos começar o dia com o pé direito, né? Ó, como a gente mostrou agora, Manaus amanhece uma temperatura variando de 24, 25 graus, começa a esquentar, porque essa sexta-feira vai esquentar, meu amigo, pode ter certeza, pelo menos durante amanhã. Porque segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os órgãos estão em alerta amarelo, porque a previsão é de chuvas intensas no Acre, no Amazonas, Maranhão, Pará... E aqui, como o céu a gente mostrou lá, tá parcialmente nublado, se der pra mostrar de novo, pode trazer lá as imagens lá direto da Avenida Torquá Tapajós, ó, o céu tá nublado. Mas tem previsão de pancada de chuva tarde e à noite, mínima de 23, máxima de 32 graus. Vem pra mim, vem pra mim, porque o programa começa quente, quente com as principais notícias do dia. Vem comigo e acompanha, porque aqui você sai sempre bem informado de casa e as notícias chegam até você em primeira mão. E a gente traz os seguintes destaques pra você hoje. Preso suspeito de ser o assassino da engenheira Andrea De Favari Vasconcelos, de 46 anos, que foi encontrada morta no fim da tarde do último sábado. O detalhe é que, segundo a polícia, ele seria funcionário da engenheira. Olha só, e uma tragédia aconteceu no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte, na noite de ontem, durante uma briga entre facções criminosas. Várias pessoas ficaram feridas, feridas. E uma criança de 9 anos morreu após ser atingida com uma bala perdida. Triste a situação. Olha, e também durante a visita do governador Wilson Lima, no centro de convenções Vasco Vazquez, ele anunciou que o reajuste de até 225% para o alto escalão do governo foi revogado. Vamos ouvir. Fazendo justiça com esses trabalhadores que por muito tempo penaram para receber os seus salários. Mas você já parou para prestar atenção no peso que o seu filho carrega na mochila em período de aula? Olha, alguns especialistas estão alertando que o uso da mochila pesada pode trazer grandes prejuízos para a saúde do seu filho, hein? Se liga, porque o programa está apenas começando. Presta atenção aqui comigo e acompanha que a gente vai até as 7 da manhã com muita informação. As primeiras notícias do dia você acompanha aqui a partir de agora no 6 Horas Notícias. Ô, Gegê, solta aí aquela música de novo aí, porque eu quero pedir a participação das pessoas, da população que está acompanhando o nosso programa. 993-27-6649, 993-27-6649, você pode mandar sua mensagem, pode mandar o seu alô, sua denúncia, interage com a gente nessa sexta-feira. E eu quero saber também o que você vai fazer nesse fim de semana. Manda sua foto, manda sua foto que a gente coloca no ar aqui. Lembrando que nós estamos transmitindo o programa ao vivo também pelo Facebook, as nossas redes sociais estão disponíveis aí, ó. Então, interage com a gente nessa sexta-feira maravilhosa, tá bom? Então, vem comigo aqui, Marquinho, vamos começar o programa trazendo imagens aqui dessa tragédia que aconteceu no bairro Novo Aleixo. Pode encher a tela aí, Marquinho. Pode encher a tela, porque agora o assunto é sério e a gente vem falando isso com frequência. Essa fatalidade aconteceu, essa tragédia aconteceu aqui na Zona Norte, no Novo Aleixo, como eu falei, na noite de ontem. Durante uma briga entre facções criminosas, tiro para todo lado e várias pessoas foram atingidas. Entre as vítimas, uma criança de 9 anos que morreu após ser atingida com uma bala perdida, chegou a ser encaminhada para o hospital, mas não resistiu. O nosso repórter estreando aqui no 6 Horas Notícias, Victor Massulo, traz os detalhes aqui na tela do 6 Horas. O pequeno Renan Souza, de apenas 9 anos, foi baleado com um tiro no tórax e morreu. Conforme informações dos policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária, que atenderam a ocorrência policial, o fato foi registrado por volta de 6h45 da noite desta quinta-feira, quando seis homens fortemente armados invadiram a rua Amazonas, que fica no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus, em dois veículos, um de cor cinza e o outro de cor preta, não identificados pela polícia, e trocaram tiros com supostos traficantes do bairro. Segundo informações, seria uma disputa entre organizações criminosas. Na ocasião, uma criança de 9 anos foi baleada e chegou a ser encaminhada com vida ao Hospital e Pronto Socorro Joãozinho, que fica na zona leste de Manaus, pelo TAMU, mas foi atingida com um tiro e morreu na unidade hospitalar. Outros dois homens seguem baleados, um com idade de 30 anos e o outro com idade de 22 anos. Os homens baleados na ação seguem internados em estado de saúde considerado grave no Hospital João Lúcio. O corpo da criança de 9 anos foi removido do necrotério do hospital e encaminhado ao IML. A Delegacia de Homicídios investiga quem são os autores do crime e deve interrogar os dois baleados que recebem atendimento médico no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus. Obrigado, Vitor, pelas informações e é o que eu falo. Briga de facções. Os caras estão tão ousados que eles trocam tiro em qualquer lugar, a qualquer hora. E aí, esse era o meu medo, esse era o meu receio de que uma bala perdida nessa briga atingisse uma criança, um pai de família, uma mãe. Esse é o perigo da insegurança. Não é porque são bandidos que estão se degladiando. Se for bandido contra bandido para mim, morrer para mim, tanto faz. Agora, uma criança de 9 anos, um pai de família, um trabalhador, uma mãe, esse é o perigo. Porque, como eu falei, isso está cada vez mais frequente na zona sul, na zona norte, na zona leste, está começando a aumentar também. Essa guerra pelo domínio das áreas para o tráfico de drogas está cada vez mais intensa. Por isso que eu sou a favor de um patrulhamento ostensivo, por um aumento no número de policiais militares nas ruas fazendo patrulhamento. Mais estrutura para a polícia militar, para que a inteligência possa, realmente, da polícia militar possa atuar de forma mais efetiva, descobrindo com antecedência quando vai haver esse confronto. Tudo isso precisa ser movimentado pela Secretaria de Segurança Pública. E a gente aqui, enquanto cidadão, fica esperando que esse momento chegue para trazer mais segurança, segurança, para que a gente tenha mais sensação de segurança aqui na nossa cidade. Uma pena, uma tragédia, e a gente aqui do 6 Horas, toda a equipe, se deixa aqui à disposição da família, né? Para levar os nossos pêsames por conta dessa tragédia em família, infelizmente. Olha, e me traz imagem aqui agora do Jefferson Borges de Souza, de 34 anos. Traz imagem dele aqui. Olha só a cara desse pilantra. Deu nem para mostrar que o cara, né? Ele botou logo a blusa na cabeça. Ele foi preso na tarde de ontem, suspeito de ser o assassino da engenheira Andréa de Favari Vasconcelos, de 46 anos. Foi encontrada morta no fim da tarde do último sábado. E o detalhe é que, segundo a polícia, ele seria funcionário da engenheira. O Luiz Rodrigues acompanhou essa apresentação lá na sede da Homicídios e traz os detalhes aqui para a gente, na tela do 6 Horas. Jefferson Borges, de 34 anos, foi preso no início da tarde desta quinta-feira pela equipe de investigação da Polícia Civil. Ele é suspeito de matar a engenheira Andréa de Favari Vasconcelos, de 46 anos. De acordo com a polícia, as investigações iniciaram por meio de imagens capturadas por câmeras de segurança na região do bairro Ponta Negra. Nelas é possível ver Jefferson, na sexta-feira, chegando em uma motocicleta e, momentos depois, entrando no carro da engenheira Vanessa. A moto que aparece no vídeo também foi apreendida pela polícia. De acordo com informações de bastidores, as investigações apontaram que Andréa emprestava dinheiro a juros e Jefferson trabalhava como cobrador dela. O crime aconteceu na última sexta-feira, quando Andréa saiu de casa, informando a família que iria fazer uma cobrança e não mais entrou em contato. No dia seguinte, após o rastreamento do celular da engenheira, o corpo foi localizado dentro do carro dela, estacionado no pátio do hospital 28 de agosto. A polícia foi ao local, abriu o carro e encontrou o corpo no banco do passageiro, sem blusa e com um cordão enrolado no pescoço. Agora, as investigações prosseguem para apurar as motivações deste assassinato. Eu espero que a polícia agora encontre essa motivação para que o inquérito fique mais robusto e a justiça deixe esse criminoso preso aí o tempo necessário. Porque pessoas como essa índole não merecem estar soltas aí na sociedade, na rua, trazendo perigo a todo mundo. Olha só, e um homem identificado como Daniel, conhecido como Bactéria, pelo apelido você já tem uma noção aí, né? Bactéria. Ele foi morto a tiros enquanto estava na frente de casa, na casa onde ele morava, na Zona Leste. O homem não teve a idade divulgada, mas o nosso repórter aqui estreando, no 6 Horas, traz aqui os detalhes pra gente. Aqui, Vitor Matsulo, na tela do 6 Horas. Na noite desta quinta-feira, mais um homicídio foi registrado na capital do Amazonas. Desta vez, na rua São Paulo, no bairro Jorge Teixeira, zona leste da cidade de Manaus. Conforme informações dos policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária, que atenderam a ocorrência policial, a vítima foi identificada apenas como Daniel, conhecido popularmente como Bactéria. Conforme informações dos policiais, a vítima estava em frente à casa onde morava, quando foi surpreendido por um homem em uma motocicleta. A partir daí, o suspeito do crime efetuou um disparo de arma de fogo. Na tentativa de se defender, o homem, identificado apenas como Daniel, entrou dentro da casa onde morava, não resistiu aos ferimentos e caiu na parte interna da casa. Temos informações também de que provavelmente um veículo estava dando suporte à ação delituosa. Estamos aguardando ainda ser disso, informar quantos tiros ele levou, alguma coisa assim, porque a perícia irá informar detalhadamente. O Instituto Médico Legal foi acionado para realizar a remoção do corpo e encaminhar até a sede que fica na zona norte de Manaus. Agora, quem permanece à frente das investigações sobre este homicídio é a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que apura se esse crime está relacionado ao tráfico de drogas. É, o que a gente acredita, né, segundo as experiências, é que o modus operandi do crime, desse crime que aconteceu, é justamente a mesma forma como os traficantes atuam, para eliminar suas vítimas, para eliminar seus rivais. Então, a gente acredita, a polícia também tem essa linha de investigação, né, de que foi um crime de acerto de contas, né, entre traficantes. A gente não sabe por que ainda a polícia vai investigar, né, vai ouvir moradores, vai tentar buscar aí imagens de câmeras de monitoramento, se tiver no local, né, vai ouvir alguma testemunha que provavelmente viu alguma coisa, alguma movimentação lá na casa do Bactéria, porque ele chegou ainda a fugir, ou seja, já sabia que ia acontecer algo pior com ele. Então, a polícia investiga agora mais esse assassinato. Falando ainda dos casos de polícia, vem comigo aqui, porque a Bárbara Mitoso acabou de receber uma informação. São quais são as informações, Bárbara? Bom dia, bom dia para você que acompanha o 6 Horas Notícias. Olha, eu já estava prontinha aqui para falar com você sobre trânsito, mas a gente acabou de receber informações de um suposto homicídio no bairro São José. A gente vai apurar as informações, a gente vai até o local agora mesmo para trazer essas informações para você. Então, fica ligadinho aí no 6 Horas Notícias, que daqui a pouquinho a gente traz mais informações. Viu, Márcio? Volto com você. Obrigado, Bárbara, pelas informações. A nossa equipe está nos quatro cantos da cidade para trazer informação em tempo real. Então, daqui a pouco a gente volta a falar com ela, está a caminho do São José, onde a gente acabou de receber uma informação de mais um homicídio aqui na cidade. É impressionante como esse índice está crescendo cada vez mais. O que eu falo? Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste. É impressionante. Já, já a gente vai trazer esses detalhes, vai conversar com a Bárbara Bittoso sobre mais esse crime que aconteceu agora pela manhã. Vem comigo agora, porque a gente vai para Brasília falar que o presidente Jair Bolsonaro permitiu a redução do IPI de bebidas da Zona Franca de Manaus. As empresas como Coca-Cola, Ambev, que podem fechar as portas no polo industrial de Manaus com essa mudança e fábricas de embalagens e de usina de açúcar também podem ser afetadas. Quem traz os detalhes é o Alex Costa, aqui na tela do Seis Horas. A pressão das indústrias para que o governo mantenha incentivos tributários para a produção de refrigerantes na Zona Franca ecoa nos corredores do Planalto Central há meses e foram respondidas com um não do Ministério da Economia. Um decreto do ex-presidente Michel Temer reduziu de 20% para 4% o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, em todo o território nacional. O presidente Jair Bolsonaro manteve a redução da alíquota, que passou a valer desde o início do ano. No ano passado, a bancada do Amazonas fez um acordo com o Ministério da Economia, que aumentou de 8% para 10% a alíquota do IPI sobre produtos industrializados em território nacional. Esta semana, Paulo Guedes voltou atrás e reduziu a alíquota para 4%. A decisão pode trazer sérias consequências para a indústria de concentrados no Amazonas. Só existe a Jaiouro plantando cana e Guaraná e gerando emprego, mais de 3 mil empregos em Presidente Figueiredo, porque tem a indústria de concentrados. Só existe milhares de trabalhadores na extração artesanal do Guaraná em Maués, porque existe a fábrica de concentrados. O prejuízo para as empresas da região gira na ordem de 800 milhões de reais. No ano passado, a PepsiCo encerrou as atividades no Amazonas e abriu uma nova fábrica no Uruguai, que tem ligação rodoviária com o sul do Brasil. A tendência é que essa indústria não saia da Zona Franca, ela saia do Brasil. Isso é ruim para o país. A Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas lamentou a decisão do governo federal. Parlamentares do Amazonas buscam um novo diálogo com o Ministério da Economia, a fim de reverter o posicionamento presidencial. Nós temos que sensibilizar o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, mostrar a importância desse polo, desse setor na Zona Franca de Manaus, que é o setor de concentrados, a importância dele para o nosso Estado, para a manutenção da floresta amazônica. Olha, esse Paulo Guedes, como dizia minha avó, está me saindo pior do que a emenda. Porque, ô bichinho para gostar de mexer com a gente aqui da Zona Franca. Quer reduzir o imposto para que essas empresas não tenham mais o benefício que tinham? Isso, para mim, está forçando essas empresas a saírem daqui do polo industrial para ir para outro país. A gente já sabe que a Pepsi saiu daqui e foi para outro país. E aí, o que acontece? O índice de desemprego aumenta aqui. Será que é isso que o presidente quer? Eu acredito que não. Então, a gente deve mobilizar a nossa bancada lá em Brasília para que lute por essa alíquota aí que volte a ser de 20% para esse setor. Para que possa beneficiar, continuar beneficiando e garantir dos empregos aqui na Zona Franca. Falando em leis, mais três leis. Agora a gente fala das leis aqui em Manaus. Mais três leis do pacote tributário foram apresentadas pelo prefeito de Manaus na tarde de ontem, na Zona Oeste, na sede da Prefeitura. A ideia é fomentar e incentivar a criação do polo digital de Manaus para atração de startups. Tarsísio Lime traz os detalhes aqui na tela do 6 Horas. A primeira lei institui o PROINF, Programa de Incentivos Fiscais e Extrafiscais, que vai promover a criação do polo digital de Manaus com o objetivo de atrair startups, empresas tecnológicas em fase de desenvolvimento. Também foi sancionada uma lei que beneficia institutos de pesquisa e desenvolvimento, com a redução do imposto sobre serviços. Para o prefeito, os benefícios vão fazer com que mais investidores apliquem dinheiro aqui na cidade, o que também vai gerar um avanço tecnológico. Então a gente diz, olha, você tem isenção conosco para você contratar empresas nossas, para a gente dar vida a essas empresas e a gente preparar o nosso povo para nós termos uma Manaus que não esteja presa ao analógico e ao contrário, se lance com coragem na briga pelo tecnológico, pelas startups, pela alta tecnologia, pela economia 4.0, que é a economia da quarta revolução industrial. Maravilha. E olha só, um homem de 27 anos que trabalhava como conferente de um barco. Pode encher a tela aí. Pode encher, Marquinho. Ele trabalhava como conferente de um barco, foi morto a tiros na noite de ontem, lá na feira da Manaus Moderna. Já já vou trazer os detalhes para você, vou fazer um rápido intervalo e volto já já com mais informações, mais notícias para você aqui no 6 Horas. Não saia daí, eu volto já. E aí